E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma breve hidratação que eu vou fazer no meu cabelo Como vocês viram no vídeo anterior, eu pintei ele E eu comprei a mesma máscara da minha amiga que eu fiz Que ela é da Natura, que eu gostei muito e foi muito bem com o meu cabelo, deu muito bom mesmo Só que como ela demorou uma semana pra chegar e eu fico meio com preguiça E eu acabei não fazendo nenhuma hidratação essa semana Aí ela chegou, já fui lá, busquei É essa, Lumina da Natura E ela é super prática, caso você esteja com pressa, ela é 3 minutinhos Então é questão de você lavar o cabelo com shampoo, tirar a água Passar ela, que não passa na raiz, somente das pontas pra baixo E ensaboar o corpo Nesse momento, depois de ensaboar o corpo, você espera mais um pouquinho E pronto, hidratação feita E lembrando que quando você for ensaboar o corpo, desligue a água Porque assim você vai estar economizando água E também economizando dinheiro, né gente? Porque hoje em dia tudo tá mais caro Então eu vou lá fazer ela E bora lá, né? Só mostrando como que está meu cabelo Ele deu uma ressecada Não vai mostrar tanto Mas olha as pontas Dá pra perceber que tá Que deu ruim Então bora lá Cuidando os cabelos E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, apliquei a máscara já, eu vou dar uma secadinha, aí eu mostro o resultado para vocês. Ah, detalhe, muito importante. Antes de vocês secarem, sempre apliquem alguma coisa térmica, termoprotetor, para não perimar tanto o seu cabelo, mesmo que vocês não forem fazer a estufa. Dá uma espirradinha nele, que aí ele dá uma camada de proteção. Então, bora lá. Tchau. 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 Bom, gente, eu não vou dar uma secadinha certinho porque eu preciso ir trabalhar, mas olha isso. Até a textura do cabelo ficou melhor. Tá mais macio. As pontas, olha, tá até bonitinha Então se eu puder indicar uma coisa pra vocês E eu irei indicar É esta máscara Super comprem, gente É magnífico Então se você conhece alguma consultora da Natura Ou até mesmo você é uma consultora da Natura E não experimentou ainda Compre, experimente Rápido, prático Você pode usar até, se não me engano Três vezes na semana Três vezes na semana Três minutinhos e Tem refil dela, você não precisa ficar sempre comprando O potinho Olha, eu fazendo propaganda e eu nem sou consultora da Natura Mas gente, vale a pena Sério Bom galerinha Esse foi o vídeo de hoje E não se esqueçam de se inscrever Deixar bastante seu like, seus comentários E até a próxima Tchau